Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui um box rápido e um teste do 400 Game 2.8 TFT 8-bit Classic Seria praticamente uma réplica de um Game Boy, só que é um videogame de 8-bit, correto? Mas baseado na carcaça do Game Boy, beleza galera? Galera, é o seguinte, cor preta, vou dar uma olhada aqui rapidamente na caixa E ver os detalhes, correto? Esse jogo foi cedido pelo meu amigo Giovanni, certo? É um videogame não oficial, né? É uma réplica não oficial E o link do amigo Giovanni vai estar na descrição, beleza? Então dá uma conferida lá, rapidão, ok? Então vamos conferir o que tem na caixa, correto? Na caixa vem o manual, um pequeno manual, bem simples, na verdade uma folha apenas E diz aqui nessa folha, sobre no picturing TV, problemas, como solucionar alguns tipos de problemas Não sei o que, áudio e vídeo Bem básico, não tem muita coisa aqui que os jogadores já não conheçam, ok? Na caixa não tem mais nada Vem o aparelho, certo? E vem dois cabos Um cabo, né? Nessa configuração aqui Certo? Vou colocar para carregar ele Carregar E um cabo de áudio e vídeo, né? Como são duas pontas, eu creio que seja mono, né? Eu não creio que seja estéreo, né? Mas só testando Correto? Beleza, mas eu não vou testar a função na TV agora Eu vou mostrar um pouco o aparelho, né? É bem leve É bem leve, é até mais leve que parece o Game Boy clássico, né? Aquele clássico, né? Mas Não é... Tem algumas mudanças na carcaça Deve ser devido a direitos autorais, sei lá Beleza Aqui tem alguma coisa escrita aqui TV, certo? 5 volts TV 5 volts e on-off, né? Ligar e desligar A entrada para carregar Que é esse cabinho que já acompanha ele Certo? Você vai colocar aqui E colocar em algum USB disponível Você vê que não vem o... A fonte, né? Seria como se fosse no celular, né? Carregado do celular Só vem só o cabo Mas hoje em dia o USB tem tudo que é coisa, né? Até no vaso tem USB, né? Tem aqui o cabo de vídeo que vai encaixar aqui, né? E você vai poder ligar a TV Certo? E aí 4 botões e 1 botão reset no centro Botão start, botão select A, B, X e Y Atrás tem um compartimento onde fica uma bateria Parece aquela bateria daqueles telefones Nokia Né? Como o vivo, assim, fica fácil Você substituir por uma bateria Certo? Vamos ligar o monstrinho Deixa eu dar um limpar na tela aqui É, tem duas linguagens Chinês e inglês Do se É, tem duas linguagens E ele agora E o robô E a vida